E aí pessoas e peçanhas, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Tower of Hell e hoje eu tô aqui com uma participação especial da Isa E a gente tá no servidor VIP dela e a gente vai passar um pouquinho aqui pra vocês E não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar jogos e desafios pra gente jogar Então bora! Tá, então né, eu vou pedir pra ela dar skip aqui, tá gente? Porque já tá acabando o tempo aqui, né? Tá, ela vai só passar um pouquinho e quando ela cair ela vai dar skip Então, né, vamos né E gente, vocês podem compartilhar o vídeo, deixar muito like, compartilhar e valeu pelos 45 inscritos! Eu tô muito feliz, gente 45 inscritos é muito pra mim Tá, ela já deu skip aqui Agora tá valendo, é verdade, né? Porque a outra tava acabando, aí não tava valendo nem Não, essa aqui Gente, talvez, se vocês quiserem, eu gravo Eu passando pelo celular um pouquinho o tower Eu passo só as vezes pelo celular o tower por causa que eu gosto bastante de tower E quando eu não tô mexendo no computador, eu passo pelo celular Aí eu vou aproveitando e treinando pra quando vocês quiserem eu gravar pelo celular E talvez eu possa fazer uma corrida com ela, né? Então, eu vou ir Aqui sim Ah, gente, tô conseguindo, né? Aqui, aqui Tá, eu tô na penúltima Ah, não, não gosto dessa fase, gente Não gosto Ah, tinha que ser a penúltima Tá, olha aqui Deixa o like sim de crédito, pessoal Ela deu skip por causa que Nossa, de novo essa fase Não gosto dessa Já caí Tipo Eu vou Não, deixa Eu vou tentar passar essa aqui De qualquer jeito, né? Porque tem que aprender, né? Porque senão a gente não vai se acostumar a passar as fases, né? E, gente, olha só Quando eu Quando eu parei a gravação Olha o efeito que veio Eu comprei um efeito Veio esses dois aqui, ó Comprei dois efeitos e vieram esses dois E eles combinam até Mas, às vezes, eu acho que eu vou comprar uma mola, gente Vou comprar a mola Opa É Isso Tá, não vai dar Só com jump E eu não tenho jump Então Eu não tenho pontos suficientes Pra comprar jump Beleza Não gastei à toa Mas tudo bem Mas talvez eu consiga passar tudo de novo Então eu não vou ter gastado a toa Tá Aqui Gente Pra vocês conseguirem passar o tower Vocês precisam primeiro Tipo Eu passei o tower inteiro Eu jogava todos os dias Nem todos os dias Eu jogava bastante Aí eu consegui passar o tower nube Aí eu comecei a passar muito o tower nube Um montão de vezes Aí depois eu tentei passar o tower pro Aí eu consegui Né Porque Você tem que primeiro aprender a passar o tower nube Pra passar o tower pro Porque se você não consegue passar 6 fases Você não consegue direito passar 12 né Comigo foi assim pelo menos Tá Eita Ela caiu Tá achando que ela vai dar skip Só de raiva Tá Oi O que que ela falou? Tá Ela vai dar skip Sabe É porque Sempre quando a gente cai A gente fica com muita raiva Né gente Aí Ela Será que dessa vez ela perguntou Se eu podia Se ela podia dar Né Tá Eu não gosto dessas fases assim Que parecem um elevadorzinho Por causa que Eu passo meio Rapidinho E eu não gosto muito de ficar esperando Ah É que gente Eu não tenho muita paciência Né Vocês podem ver Aí Eu gosto de passar rápido Aí Essas fases assim De elevadorzinho Não são muito boas pra mim Só que a que eu menos gosto É aquela de Daquela Plataforma Plataforma Que se mexe Que desaparece Não gosto muito dela Tem gente que adora ela Só que eu não gosto Porque eu Não tenho muita paciência Por tentando Eu tô achando que eu vou bater a cabeça Mas tudo bem Hum Não bati Só pra cima Gente Aqui Ah É porque eu tenho quase certeza Que se eu passasse do jeito certo Eu iria cair Né Então Tá aqui Gente Não esquece de deixar muito like Né Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E comentar jogos e vídeos Que nem a gente jogar Ou jogos e vídeos Não Jogos e desafios Né Então Ah E cada vez mais A gente vai postando vídeos Né Tá Ela não é embaixo Eu acho que ela vai dar skip Tá Tá Continuindo Eita Ah Eu gosto daquela facinha É porque eu já Tô me acostumando Com as fases novas Eu já sei Que elas não são muito mais novas Né Ui Ai Mas vamos até não cair tudo Né Porque Graças a essa fase Essa fase aqui Gente Salva Muita gente Sabe Aí tem que esperar Né Aqui Assim Aqui 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 Ah Nossa Gente Isso que dá até pressa Né Gente Cadê ela Sumiu Achei Achei Aqui 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 Então Gosto muito do Tawar Comenta aí se vocês também gostam do Tawar E uma nota pra ele Tá Ai Ai A gente O que é que ela tá parada Gente Será que ela vai dar skip Não é muito fofinha Gente Essa roupinha dela é muito fofa Tá Aqui Ah tá É uma amiga nossa Calma Tá Aqui Assim Tá Será que eu vou conseguir acabar Gente Como é que sim É que É que gente Eu fiquei com Um pouquinho Dela da skip E eu tá lá no topo Quase no topo É que ela Às vezes Ela não vê que a gente tá no topo Da skip Né Aqui Eita Eu acho Eu acho que Nada Eu acho que Comprar uma mola Comprei É porque Dá pra custar bastante Com mim Beleza né Não pode ter nada Não pode ter nada No ensino Ah Tá Vou parar aqui Ela já caiu Ah Beleza Valeu Vixe Meu Deus Gente Pra mim É facinho Eita Quase que eu bati O braço da bonequinha ali Aqui Aqui Ah Eu gosto dessa fase também Eu gosto muito das fases do Thor Gente Vai Isso Aqui Tá Ah Quase Esse aqui Eu também gosto Esse aqui dá pra cortar caminho Só que Uma vez Eu já cortei caminho Aí eu morto Um montão de vezes né Porque Não é muito fácil cortar esse caminho Nessa fase aqui Com jump Sem jump Na verdade Né E gente Eu mudei a cor do laser Pra ficar mais animadinha Eu gostei bastante Dessa atualização de dar Pra mudar o laser Do Thor Ai Ah Meu Deus Então eu vou acabar o vídeo Por aqui Gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Ative o sininho Das notificações E fui Tchau 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 Obrigado.